Salve, salve, galera! Galerinha Roosevelt Potter aqui de novo na área no jogo Monster Hunter World! É isso aí, galerinha! Mais uma vez nesse belo jogo. Tô trazendo aqui pra vocês mais uma de minhas builds aqui. Essa build é focada em lança. É uma build que eu foquei, né? Na realidade eu fiz upgrade dela pra tá encarando a Namiele, galera. E é uma build onde encarar a Namiele aí. Beleza, então vamos estar falando da build. Tá mostrando aqui a vocês os adornos. E logo em seguida tá encarando a Namiele. Mas antes disso, lembrando a vocês, não esqueça daquela chinelada no joinha. Quem puder compartilhar meu trabalho. Chamar os amigos para virem conhecer meu canal. Se inscreverem, né? Eu agradeço de coração, galerinha. Ajuda bastante o canal a crescer. Bom, sem churumelas. Vamos conhecer a build. Vamos lá. Primeiramente, tô utilizando o Krista Kijar do Rei com dano elemental de fogo, galerinha. A Namiele, ela recebe muito dano de fogo e também status de explosão. Então é explosão ou fogo. Eu optei em elemento fogo, pois estou utilizando três partes ali do set, né? Da armadura do Alatrion. Bom, tô utilizando aqui essas skins aqui, que é do Lazuri, né? Pra ficar bem top, pra combinar. Amuleto de chama nível 5. Manto rocha firme e temporal, mas eu não vou utilizar manto. E aqui está o set aqui. Parte do Braquídeos Alpha+, partes aqui, Orgulho Beta+, aqui. Que é do Basel Vulcânico e três partes aqui do Alatrion, galerinha. Bom, primeiramente, utilizando três partes do Alatrion. O que a gente vai ter de bom? Duas partes habilita a divindade de Alatrion, né? Que aumenta o poder elemental da armadura equipada, né? Junto com a resistência elemental da sua armadura. E três partes aumentam em 20% todas as resistências elementais. Isso é bom demais, galera. Isso aqui é bom demais, bom demais. Bom, vamos lá. Primeiramente, o Elmo do Braquídeos Alpha+, temos aqui bloqueio. Muito interessante utilizar bloqueio, galerinha, com a build de lança. Tem que ter bloqueio, viu? Por isso que eu quis botar o Elmo do Braquídeos Alpha+, porque já tem nível 2 de bloqueio. E também, exploração de fraqueza nível 1. Também dá ali dois engaixos níveis 2 e engaixos nível 1. No peitoral aqui, né? Temos aqui bloqueio nível 2, um engaixos nível 4 e dois engaixos níveis 1. No cotovelo da escadora beta-baixo, né? Que é lá do Alatrion. Porque, eita, eu mudei o negócio, rapaz. Pera aí, doido. É aqui, rapaz. Beta mais. E não. Pera aí. Calma aí. Estou fazendo coisas erradas aqui. Vamos voltar. Vamos lá. Vamos pegar a build aqui da Namiela. Pronto. Lança a Ant Namiela. Vamos lá. Eu tô aqui, rapaz. Vamos lá. Cotovelos, caramba. Beta mais. Temos reforço de ataque nível 3, galerinha. Que doideira. O engaixos nível 4 e engaixos nível 3, que é bem bacana. Cinturão, temos aqui. Reforço de ataque e resistência dragão nível 3. Reforço de ataque nível 3, engaixos nível 3, engaixos nível 1. E a perneira, temos aqui, né? A perneira do Alatrion beta mais, né? Que é a escadora beta mais. Reforço de defesa nível 3. O engaixos nível 4 e engaixos nível 4. São dois engaixos níveis 4 e um engaixos nível 2, galerinha. Muito bacana essa build aqui. Que eu fiz aqui. Eu fiz o upgrade dela. Eu gostei bastante. Vamos lá agora conhecer os adornos. Bom, nos adornos. Eu na crista que já botei uma especialista, galerinha. Então tá em 20% aqui de especialista. Mas é de cada um. Eu resolvi pôr uma especialista aqui, né? Olhos da mente. Eu acho bem interessante deixar aqui, né? Pois evita a deflexão de ataques. E partes duras de monstros. Então tá aqui. Joia Olhos da Mente. Joia Atenuador 2. Uma vitalidade. Dura resistência a gelo, galerinha. Eu botei uma joia dura resistência a gelo. Joia de vitalidade. Joia de chama também. Joia dura resistência a raio. Uma joia crítica aqui no cotovelo. Joia resistência a água. Não tem joia dura resistência a água. Então eu botei joia resistência a água aqui. Mais 4 e mais uma joia de resistência a água aqui nível 1. E nas perneiras proteção e crítico 4. Joia dura de defesa 4. E joia de crítica nível 2 aqui. E nos mata tudo ataque, galerinha. Estão aqui os adornos que eu utilizo nessa build, galerinha. Beleza, galerinha? Pra quem não sabe, né? O 7 do Alatron, ela funciona da seguinte forma. Vocês tem que ter defesa, né? De resistência elemental. Pra aumentar o ataque elemental da sua arma, galerinha. Como eu já havia dito. Então tá ali, ó. Se eu tirar joia dura, se eu tiro joia dura resistência a raio. O meu elemento de fogo cai pra 930. É 950 que tá, galera. Como vocês podem ver, ó. Beleza? Por isso que é bem interessante ter joia aqui. Resistência elemental. Utilizando partes do Alatron, galera. Eu não falei, me deu meus status. Meus status são aqueles ali. O ataque tá 662. Afiação branca. Afinidade 30% com essa build, né? Elemento fogo, 950. Defesa, 1110. 24 fogo, 29 água, 29 raio. 32 gelo e 36 dragão, galerinha. Melhoria que eu fiz aqui na lança. Foi somente aquelas ali, ó. Afinidade e defesa. Eu não fiz outra coisa além disso. Então, só aumentei a afinidade e defesa dela. E as habilidades ficaram daquele jeito. Galera, ataque de... Reforço de ataque, 6. Reforço de defesa, 6. Ataque de fogo, 6. Bloqueio, 4. Tem que ter um bloqueio bom aqui. Então, eu deixei no nível 4. Resistência água, nível 3. Gelo, nível 3. Raio, nível 3. Dragão, nível 3. Reforço crítico, 3. Reforço de vida, 2. Exploração de fraqueza, 2. Olhos da mente. Ó, olho crítico. Tá nível 1. Pelo fato dessa joiazinha aqui. É... E... Benção divina tá vindo dali. Parte do... De joia. Olhos da mente. Dessa joia, olhos da mente aqui. Elemento crítico que já vem ali natural. Das armas que já... Beleza, galera. Tá aqui a build aqui montada. Vamos lá pra Namiely. Pra vocês verem a build em ação. Belezinha, galera. Então, vambora. E vem comigo. Ó. Bom, galera. Chegamos aqui na Dona Namiely. Localizado logo abaixo. E já vamos partir pro... Partir com tudo. Dá aquela corridinha marota. Pra já dar um danozinho gostoso nela, ó. Já chegando, já. Nossa, o escudo defendendo que é uma beleza. Tem que sair dessa água que ela deixou aqui. Que isso vai achar o saco. Pronto. 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 O problema todo é a enchente, galera. Ela enche... Aqui é a tela de água. Vamos lá. Vamos cutucar. Boa defesa, galera. Tá uma boa defesa aqui. Chegar pertinho dela. Vou chamar ela pra cá, né? Vem cá. Vem, Dona Namiely. Isso. Vem. Será que eu consigo montar nela? Opa. Poxa, ela me jogou. E eu querendo sair desse lugar. Ai, caramba, Dona Namiely. Sai. Vem pra cá, bicha. Vem no seco. Vem, chatinha. Problema Namiely, galera. É porque ela enche a tela. Ela encharca a tela com água. Isso é chato demais. Ela é bem chatinha por causa disso. Temos uma boa defesa. Um bom ataque. Bom, perdeu ali o nosso... Bora. Vamos só na estocada. Sentiu. Está sentindo bem aqui. Temos um bom ataque, galera. 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 Deixa eu sair dessa aguaceira aqui, porque senão não vai dar não. Chama ela pra cá. Aproveitar que ela tá dando sopa ali, tomar aqui uma poçãozinha, tentar afiar a arma aqui. Pronto. Esperar ela vir pra cá galera, porque ali naquele meio, aquele aguaceiro ali, meio chato. Bom, já que ela não vem, eu vou. Agora que ela vem. Caiu, caiu galera, aí ó, que beleza. Ai que beleza, bom ataque, bom dano elemental. Tá bom. Tchau. 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 Pronto, vamos vir para a parte seca Sentiu mais uma vez Toma um pote Vamos vir para cá Pronto Fora da defesa, galerinha Pronto Já sentiu Bom, machucamos bastante aí Como vocês podem ver Nosso dano elemental está bem bacana Aproveitar que eu vou dar aquela Pegada nessa aqui, vou dar aquela Fiadinha na arma Pegar aqui mais um potinho Bora lá galera Vamos continuar Na pegada, vamos na pegada Vamos na pegada Temos um bom ataque elemental Temos uma boa defesa Então dá para encarar na Miele aí tranquilo Ela vai descer, não sei porquê Mas tudo bem, deixa ela descer Esperar a mesma voltar Esperar a mesma voltar Deixa eu sair dessa água Deixa eu sair dessa água aqui Que essa água está me atrapalhando Caio de novo A gente aproveita Para dar aquela estocada Para dar aquela estocada Ah, não pegou Eita, está enchendo de água aqui Eita, está enchendo de água aqui Eita, está enchendo de água aqui Quebrou. Ok. Vamos voltar lá pra cima, galera. Bora. Na pegadinha aqui, que tá muito bom. Aproveitar que eu tô aqui mesmo. Ah, não. Nem vou entrar. Não precisa, não. É só dar aquela afiada na arma. Tô com nove mega poções ainda. Tentar dar aquela corridinha pra pegar ali na frente. Espera lá, vim pra cá. Vamos lá Vamos lá Caiu de novo Mais uma quedinha da Dona Namiely, galera Continuar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom, vamos trair ela pra cá pro seco Nossa, ela já molhou tudo também Sentiu? Vamos lá Vamos lá O que é isso? Bom, aproveitar que ela tá voando, vou dar aquela fiada aqui. Ah, ela vai vir pra cima de mim. Não vai deixar a fiada, será? Conseguei. Eita! 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 Cão de novo, galera! Bom, ficou ali. Opa! Subiu! Eu vou pegar mais nela aqui, galera. Castigar mais. Cortamos a cauda, galera. Cortamos a cauda. Eu precisava tomar um pote. Eu vou tomar um pote aqui. Tomar um pote. Tá quebrando. Tá quebrando. Preciso afiar a arma também. Então agora é a hora da afiação. Tá. Pronto. 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 Bom, já encaverou, galera Eu vou atrair ela pra baixo aqui de novo Já dá aquela encaveradinha ali Vamos ver se a gente consegue Machucá-la mais aqui Vou tentar finalizar aqui, né Mas eu acho que ela vai fugir Tá, fugiu Problema não, a gente finaliza acima Lá em cima Bom, aqui tá um pedacinho da cauda dela Cotoquinho aqui da cauda Bora lá pra cima agora, galera Vamos finalizar na Miele lá em cima Vou chamar aqui o meu transporte Tá aí a build, galerinha Build contra a Miele Muito boa Bom dano elemental Boa defesa Um bom ataque Bem bacana esse upgrade aí Que eu fiz Né, pra vocês verem É, vou dar aquela afiadinha aqui na arma Aproveitar aqui Chegar lá Pronto 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 Aquela afiação bem barota Ó, acima a gente vai finalizar Com a dona da Miele, galera Aproveitar Aproveitar Vou pegar isso aqui também Alojamento aqui rochoso, né Aproveitar aqui E Bora lá Vamos começar daqui, ó Vou dar aquela corridinha marota aqui Ó, tá aqui E aí Ó, tá aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Sentiu Caiu Oxana Miele, fica quietinha Pronto, galerinha Tá aí, ó Dona Miele, abatida Boa build aí Utilizando aí Três partes do Alatreon Tá bem bacana, né Dando aí elemental bem Bem show Uma boa resistência Aproveitar, vou pegar isso aqui também Vamos catar aqui, ó Afloramento rochoso E catar isso aqui também Prontinho, galera Deixa eu ver se tem algum rastro aqui Não tem Então tá ok Bem, é isso aí, galerinha Tá aí a build A build aí Um bom dano aí Bem bacana E até a próxima build aí No jogo Monster Hunter World Valeu, galerinha Valeu e fui E aí E aí E aí E aí